Pega nóis, seu cara de rato. Nossa, mano, meu amigo. Você sai daqui, seu cachorro. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão, Mids? Tudo de boa, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo na paz. Rapaziada, se vocês puderem deixar o like, repartam o likezão aí. Cada vez que vocês deixam o like, o YouTube recomenda cada vez mais o canal do Xabão. Deixa eu falar pra vocês, manos. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver o Xabão jogando um torneio insanamente insano, brilhando no mito dos mitos. Eu tava jogando na conta do Leozinho, porque eu não consegui me inscrever na minha conta. Ele passou a conta dele, deixou eu jogar na conta dele. Vocês vão ver que o pai amassou. Então é isso, tamo junto. O pai fez o Raphs Block Dash. É isso, demorou? Então deixa o likeão aí pra o YouTube recomendar cada vez mais o canal do Xabix. E é isso, valeu e fui. É, os caras tão doidos, doidos. Como é que tem a tela aí? Quero ver se você joga... Hoje! Como é? Hoje! Eu ganhei! Eu ganhei a primeira e contou como eliminar o Teddy! Boa, boa, mano. Jogou muito. Ah, que jogo roubado! Eu ganhei e contou como eliminado! Que jogo é muito roubado! Creme não, fio. Eu ganhei e contou como que deu eliminado. Se eu perder o torneio por causa disso, mano. Cabe a água. Relaxa. Chaves, acabei de descobrir uma técnica pra tu ganhar todos os torneios. Olha só. Chama o R3 Pro, o Lirx e o Rafa pra jogar. Ah, beleza. Então, me chama também, me chama então, pra me ganhar também. Ajudar o próprio plano, é. Aqui tá todos contra todos, aqui tá. Quer ajudar ele? Nossa, aí o cara. Nossa, eu vou encher o saco desses caras aí. Vem, vem. Ah, não veio nessa fase. Puts, querido, perdi duas. Perdi duas porque a primeira, eu ganhei e contou como derrota. Mano, mas por que que a... Mano, se eu perder por causa que... Contou como derrota, mano. A primeira, sem eu perder, eu vou ficar bravo. O que falo, chavo rindo? Deixa eu ver que top que passa nessa. Ah, mano, passa 32. Acho que não faço mais. Ah, nem a pau. Ah, mano, que ódio. Ai. Esse jogo é muito ruim, roubado. Nem a pau. Mano, eu não perdi a primeira. Pega nóis, seu cara de rato. Aqueles homens deram o gato 2 reais. Nem sei como é que eu fiz isso, mano. Nem uma. Sabe pro Nicolas Pai, mano. Nicolas Filho também. Eu perdi só uma, mas duas contou como derrota. Acho que eu não posso mais. Nossa, mano, meu amigo. Você sai daqui, seu cachorro. Se eu passar por causa que contou derrota a primeira, que não era pra contar, mano. Eu vou te soltar um rage aqui no acabo. Nossa, eu joguei muito ali. Eita, mano. Descorreguei aqui, vai. Nossa, mano, eu tava jogando firme. Jogo bugado. Ô, Chaves, eu voltei. Oi. Boa, mano. Oxi. Já era? Não, já era, não. Já era. Já era. Nossa, na moral. Os caras, que cagada, mano. Me tornei, parceiro. Ah, ele virou meu amigo, velho. Ô, Chaves. É o meu amigo mais legal que eu já vim fazer esses tempos. Chaves. Oi. Eu confio que você ganhe esse torneio. Ah, mano, esse torneio aí eu tava jogando bem pra caramba pro jogo ir lá e botar como derrota e uma vitória. Ó, perdi. Esse jogo é horrível, mano. Caramba, esse jogo tá muito quebrado. Eu ganhei a primeira. Daí, daí quando eu fui ver, lá contou como eliminou o TED a partida que eu ganhei e contou com os caras a vitória. Depois que eu joguei um torneio no servidor lá da Índia, que eu fiquei todo lagado. Nunca mais joguei torneio num Sena S.A., velho. Tá, não? Não, eu não vou jogar porque eu ganhei um S, velho. Eu ganhei a partida e contou como derrota. Jogo ruim. Jogo horrível. O jogo que é ruim ou você que é ruim, Gustavo? Mano, eu ganhei a primeira, foi lá e contou como derrota, mano. Aquele cara tá no meu time, ó. Ele tá tretando com o outro. Olha, mano. Nossa, a gente... Caramba, você tá assistindo aqui sua live atrasada. Vem aí, rapaziada. Que agora já era. Não vai ter como jogar Clash mais, não. Vai ficar só o musiquinha dele. Ah, vou perder, mano, Clash. Ganhei. Ganhei! Três coroas, mano. Três coroas. Quase que eu morri. Ganhei três coroas lá, velho. Sem ver eu ganhei. O cara não conseguiu defender minha defesa. Meu ataque, quer dizer... Calma aí, seu rato. Aí foi assim. Calma que agora eu vou jogar esse bagulho aqui. Nossa, vai ficar com a musiquinha do Clash. Toma! Se tu chegar na final... Eu pago 100 flexões e 100 abdominais. E aí eu sou um jogador FIF. Nossa, tomei. Tremeu. 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 Não se indicar pra fora da plataforma, porque o servidor tá tão bugado que... Ei lá, fi. Cês tão duvidando? Olha aqui o Clash. Olha aqui o Clash, ó. Ganhei. Teus é fã. Teus é fã, mano. Bora que bora. Tô na conta do Leozinho, porque a minha não deu pra mim escrever nesse torneio, rapaziada. Do Samu. A gente tá jogando a conta dele pra, né? Ganhar umas geminhas de graça pra ele. Eu vou sentir, ah, você tá querendo umas gemas, velho. E GG. Nossa, eu fiz muito tracker. Não grita na calma, não grita na calma. Esse cara jogava bem, esse cara que eu acabei de cair. Tá bom, Gustavinho. Gustava emocionado. O cara sentou a milhão, esse cara jogava muito. Nem a pau que esse cara vai jogar, na moral. Gustavo, você tá apresentando a tela aqui no Discord? Não. Eu não sei, era STM, alguma coisa esse cara. Tem esse cara aqui também, STM, LCS. Eu vi ele no TikTok. Ah, não, eu vi outro. Ah, não, acho que era esse. Tewit, TikTok. Teme R7. Fica pra caramba, mano. Caramba. Esse cara dele, eu acho que joga bem, tá? Tremeu, os dois já tremeu assim, mano. Os dois caras tremeu nisso. Joga muito. Os caras tão tremedo, igual a tremedeira de graça, mano. É isso. Tá metina macumba pros caras, velho. Que isso, rapaziada. Esquenta não, velho. Tá jogando tranquilamente e calmo. Ah, para, né? Pra tu treinar, né? Valeu, Arthur. Brigadão, mano. Se tu chegar no final, mostra aqui no Discord. Eu fazendo as 100 flexões. Demorou. Eu vou cair com o THZ ou o O. Sem flexões? Sem flexões e sem abdominais. Caramba. Falo, vem a mim e o WhatsApp. Os caras tão morrendo naqueles quadradinhos, velho. Vamos ganhar dele também no quadradinho, velho. Chaves, sabe o que acontece se você se calentina a bunda na recuperação? Oi? Você pega no labirinto, põe no bagulho, você abraça o cara e vai pra baixo. Ah, claro. Aí quando eu tô abraçado, ele vai ficar em cima. Eu vou perguntar o... Toruxo. Toruxo. Então, esse é o objetivo, que eu não quero apagar sem flexões. Ah. Ligeiro. Estou brincando. Ó, jogador de Firofiro. Tá usando muito, mas não acertar um. Errei também. Firofiroei. Firofiroei. Tá sacanagem. Nú, peguei, sim. Nú, errou. Ô, Chaves, quer ver que alguém vai tentar te dar rasteira e vai direto pro Leiby? Eu aposto. Não, acho que não. Ó, tá do Rio de Janeiro? Eita, eita, Chaves, isso não tremeu, hein? Eu sou da capital, mas eu sou aqui de Friburro. Burlas. Putz, mano. Por lá nas burlas, né? Ah. Ih. Ah, errou. Firofiroei. Segura, meu patinho. Joga demais. Tu não sabe fazer o Raphs, eu também sei, mano. Joga demais. É o Chaves Games, né, vida? E meto o look, meto o look. Eu não sei muito, mas é... Obrigado pela donate, Mito. Obrigado pela donate, Deus abençoe. É o lookzinho, né, vida? Eu não sei, mano. Aí, mano, beleza. Beleza. Eu vou ver aqui com quem que eu vou jogar. Vou jogar com Chaves Games, né? Beleza. Ô, Mito, Pedrão, obrigado pela donate, viu? Obrigado pela donate. É o John Cena. Aposto 3 contra o Chaves. Calma, rapaziada. Calma aí, eu vou ficar quietinho aqui, porque senão eu vou ficar em choque. Vou mutar aqui, véi. Mutei já. Puts! Conseguiu recuperar. Safado, burguês, mano. Nossa, eu achei que já tinha dado o win já, mas o cara recuperou, mano. Nem a pau, véi. A tremedeira. Em choque. Caraca, o moleque joga pra caramba, mano. Juliano armou o gato, dois reais. Oi, manda a salve e ganhar uma para eu ver. Salve, Juliano. Tem choque, mano. Puts, grilo, mano. Ai, caraca. Não, velho. Não, velho, não. Que raiva, mano. Não acredito que eu perdi. Não bota o fé, mano. Ai, que raiva, mano. O moleque jogou muito, tio. Na moral, véi. Ai, que ódio na minha vida, véi. Puts, mano. Que raiva, véi. Indignado, indignadíssimo, mano. Não faz sentido nenhum, mano. Caraca, velho. Perdi o bagulho, rapaziada. Na moral, mano. Nossa. Na moral. Não bota o fé, mano. O moleque fez o tracker e eu errei só o Raphs dali, mano. Você errou o Raphs. Você vai dar rasteira, você não gasta. Boa, boa, tropinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Vocês viram ali que eu joguei bem. A gente conseguiu pegar 6k de gema e aquele moleque deu uma sorte, mano. O moleque cagou, velho. Deu uma sorte. Ele fez o Raphs, fez não sei o que, fez não sei o que. Tomou socão, tomou paulado. Ficou vivo, mano. E aí eu perdi, né? Tava tremendo igual o Varah Verde. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e beijão pra vocês. É nóis! Fui! Tchau, tchau.